Aí pessoal, estou aqui no Pesca e Pague do Polaco, 4 Barra, aqui se vê e passa o dia, tá lá o Polaco lá, tranquilão né Polaco? Vem aqui pesca, passa o dia, aqui paga por quilo, tem porções tudo aí, só no domingo né, e é só porções, tem mais alguma coisa, e come a vontade, falou então Polaco, eu vou filmar tudo ali então, beleza, falou, Estou filmando aí ó, vamos nós, a cabeça branca não é da lancha, é do outro, Cabeça branca do que? Manda para nós lá, não é a cabeça branca da lancha, não acabou, não, não, eu sou o Zé Guizara, Zé Guizara, você que vende aí ó, salama? Salama, linguiça, queijo, olha aí ó, fala, como é que está o nome então? José Guizara, vende salama, linguiça, queijo, olha aí pessoal, precisou aí, vai estar por aqui todo mundo, José Guizara na linguiça, já ligado aqui ó, energia do sinuca aí, pô, os patos, os patos, Perdi duas para ir na récord, mas vamos cuidar o pessoal para voltar aqui né, não, aqui é bem tranquilo, é um recanto, vamos tomar cerveja, jogar sinuca, fazer uma música ao vivo, também façam, beleza, vamos convidar o pessoal para aparecer, tira o boi do poco, os caras tiram o dia tranquilo aí, tranquilo, vou trazer uma carninha para trás, vamos lá e sem dinheiro, se abro para comer. Olha, posso filmar vocês? Olha aí ó, pessoal aí ó, teu nome é? Anders. O Anders? Você perdeu, a carinha vindo no chão, no carro ali. Ué, estão aí, curtindo aí, tomando uma cerveja. Tomando uma cerveja, ganhando dos patos. Dá abração para a campina do sul lá. Ó, olha lá, quem quer teu pato aí? Ó meu patinho, vem cá, dá até branco. Olha o patinho. Eu perdi duas, para não perder o freguês. Ah mãe. Você também é freguês? Graças a mim eu perdi o freguês, então eu perdi duas só, duas. Então fala a verdade, você está cevando o pato. Não, cerveja é uma régua. Uma régua. Valeu pessoal, obrigado aí. Obrigadão Pia. Valeu. Um abraço. Dá uma filmadinha aí. Então é isso aí pessoal, peste que pague do polaco. Você vê aqui tem porções de tilápia, você come.